Olá, boa tarde! Que Deus abençoe a todos Nesse sábado Que Deus Conforte aí essas famílias Do Rio Grande do Sul, mais uma vez Estou muito preocupado com o que está acontecendo por lá Mas parece que as chuvas Diminuíram um pouco E as coisas parece que começaram A melhorar por lá Tomara Que Deus ajude a todos lá Pessoal, quero falar aqui sobre o Bolsa Família Dessa vez Sobre os cancelamentos Começaram hoje Olha só, a partir de hoje Já alguns beneficiários Tendo essa triste informação Que o benefício Estar cancelado Isso mesmo Muitos cancelamentos pessoal Agora lá no nosso grupo Já um monte de pessoas lá já Postando, divulgando e falando Sobre o seu benefício Que o aplicativo Atualizou e mostra Benefício cancelado É, isso mesmo Quem é esse público Que está sendo cancelado Já o aplicativo Já mostrando o benefício cancelado Vou falar para vocês Acompanhem Até o final desse vídeo E se inscreve no canal Quem não é inscrito em nosso canal ainda E ativa aí o sininho E ativa aí o sininho de notificação Tá bom Valeu pessoal Vamos lá Então pessoal Agora mesmo Agora pela manhã Logo cedo Já recebi aqui Algumas Algumas postagens Lá no nosso grupo Do Telegram Com os benefícios Sendo cancelados Isso mesmo O público pessoal Que está tendo Esse benefício cancelado É o pessoal do público 3 Olha só Como previsto O público 3 Estão tendo Seus benefícios Cancelados Até eu surpreendi Porque já hoje Já aparecendo Já O governo já adiantando isso É pessoal Está adiantando aí já As informações Já mostrando aí para vocês Que vocês aqui Não conseguiram atualizar O seu cadastro Com a visita Ou atualizaram Atrasado Quem atualizou Depois do dia 12 de abril Isso mesmo Quem atualizou Depois do dia 12 de abril Está sendo cancelado Mesmo que foi Desbloqueado Recebeu até retroativo E agora Está sendo cancelado E vem desta maneira aí Olha só Vejam aí do lado Benefício cancelado Informe-se Com o gestor Do programa Bolsa Família No seu município Aí vem Desligamento Voluntário Logo abaixo Você não precisa Mais do benefício Ou se escreveu Incorretamente No cadastro único Solicite aqui Seu desligamento Voluntário Do programa É pessoal O governo Quer ganhar todos No cansaço Fazer com que vocês Façam Desligamento Voluntário Também Para facilitar Para o governo Você só deve fazer Esse desligamento Voluntário Se vocês Realmente Não atendem mais Os critérios Regras Não tem mais O perfil Para o programa Se você tem perfil Se você tem perfil ainda Pessoal Mesmo que está cancelado Não desanime Porque vocês Podem voltar A receber o benefício Tá bom Voltará com fé em Deus A receber o seu benefício Pessoal Lembrando Vocês que estão Estão sendo cancelado Estão sendo cancelado Por falta da visita Ou porque Recebeu a visita Após o dia 12 De abril Certo Então Quem recebeu a visita Após o dia 12 De abril Estará cancelado Agora em maio Mas em junho Voltará a receber O benefício Olha só Em junho Voltará a receber O benefício E vocês ainda Que não receberam A visita Domiciliar Ainda E é do público 3 Tem até o dia 10 De maio Para receber a visita Para atualizar O seu cadastro E receber em junho Caso Também Não consiga Até o dia 10 Não receberá Também em junho Ficará para julho Atenção Atenção Quem já Recebeu a visita Atualizou o cadastro Que foi Depois do dia 12 Está sendo cancelado Beleza Mas A informação do governo É que voltará A receber o benefício Em junho Isso Depois de passar Pela O MDS O análise Do MDS Atendendo O perfil Ainda Estão dentro Dos critérios Das regras Do programa Voltará Para quem não Quem não estiver Quem não estiver Mais dentro Dos critérios Nem atende O perfil Mais do programa Bolsa Família Continuará cancelado Continuará cancelado Até O mês de Novembro Certo? Porque novembro Esses que foram Cancelados E não atualizarem O cadastro Até lá Até novembro Serão excluídos Serão todos Excluídos Do cadastro Único Perdendo todos Os benefícios Que tenham Certo Pessoal? Atenção Beleza? E aqueles Que não conseguir Atualizar Até o dia dez De maio Agora Não entrará Na folha De pagamento Também de junho Então vocês Que não foram Atendidos ainda Com a visita Procure o quanto Antes o CRAS Para pedir Uma pressa Para ele Fazer essa visita Pessoal A visita Tem que ser feita Para o desbloqueio Do benefício Para que vocês Volte a receber O benefício Ou a visita Ou uma justificativa Do município Por não poder Fazer esta visita Então uma coisa Ou outra Tem que ser feita Caso não faça Nenhuma das duas Você não volta A receber O Bolsa Família E será excluído No mês de novembro Então por isso Corro atrás Claro que também Mesmo assim Se por acaso Eles não fizeram Nenhuma coisa Nem a outra Vocês também Podem recorrer A justiça Eu lembro sempre Isso porque Pode recorrer A justiça Se você está Dentro do perfil Você é unipessoal Você atende Todos os critérios E regras Do programa E foi cortado Mesmo assim Foi excluído Pode chegar a ser excluído Do seu cadastro único Não acaba por aí Se você atende Mesmo os critérios E regras Vai para a justiça Isso é que a justiça Vai ordenar Ao governo A reverter A sua situação E você voltará O Bolsa Família Recebendo o seu benefício Entendeu pessoal Lembrando também Que você recebe Retornativo No caso aí Vocês que foram cancelados Certo Se vocês atualizaram Depois do dia 12 Vai ficar sem receber Já ficou abril Já ficou sem receber abril Ficou maio E volta em junho Se foi março também Que vocês ficaram sem receber Derri março Mas ficou por março Então volta Março Abril Maio e junho Vão receber os 4 meses Pessoal Alguns que atualizaram aí Depois do dia 12 Já até foi até liberado Esse retornativo Certo É muitos aí Que foram liberados O retornativo Pode estar voltando também Ser cancelado aí Eu gostaria até Que vocês comentassem Se vocês que foram liberados Vocês que atualizaram Depois do dia 12 Certo Depois do prazo E mesmo assim Foi liberado o benefício Eu avisei antes Que vocês poderiam Ser cancelados Eu gostaria até Que vocês comentassem Se algum de vocês aí Já consultou O seu aplicativo hoje Consulta aí E ver se está cancelado Ou ainda continua O benefício liberado Valeu pessoal Então começou Atualizados os aplicativos Tá Então vocês aí Que não viram ainda Consulta aí Os aplicativos de vocês Tá bom pessoal Se tem mais dúvidas Por favor Comente aqui Abaixo do vídeo Corram atrás Desta visita Não fique parado Porque os graus Dos municípios Estão super carregados Com essas visitas Certo São muitas visitas A fazer Então quem estiver lá Pressionando Talvez ele dê a prioridade A essas pessoas Que estão lá Pressionando Enchendo O juízo deles E eles vão lá Fazer logo essa visita Para ficar livre De vocês Então Vá lá Olha só Enche o saco Desse pessoal Para que eles Queiram se ver livre De você E vá lá Faça logo essa visita Se você ficar acomodado Eles vão deixando vocês De escanteio Pessoal De lado E vão atendendo Essas pessoas Que estão indo lá Enchendo o juízo deles Porque eles não vão aguentar Você no pé do ouvido Deles todos os dias Lá Eu quero minha visita Quero minha visita Quero minha visita E eles vão lá Faz a visita logo Entendeu pessoal Façam isso Aqui no Brasil Só funciona assim Pressionando Se não pressionar Eles Ficam no Banho Maria Isso O joinha O like Se inscreve no canal Qualquer novidade Estarei de volta Comenta aqui Abaixo do vídeo Participa também Do nosso grupo Lá do Telegram Lá vocês tiram dúvidas Ficam sabendo Das novidades Claro Lá no nosso grupo O link Aqui Abaixo do vídeo Sempre deixarei aqui Pra vocês Tá bom E aí Nicolás Tudo Você não dá um bom dia Aqui pro povo Porque nunca mais Se apareceu O pessoal fica perguntando Dá um bom dia Bom dia E aí E aí Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos E aí Nicolás Aí Sumido né Tá aqui Tá sempre comigo aqui Olha lá Tchau 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 Tchau